A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou no dia 25 de fevereiro que a conta de luz trará a bandeira verde a partir de 1º de abril deste ano. Além disso, as tarifas de energia deixarão de ter a cobrança extra. Com isso, os consumidores terão uma redução de 6% a 6,5% na conta de luz. O fim da cobrança extra na conta de luz será possível porque o governo decidiu desligar mais 15 usinas térmicas no início de março, o equivalente a 3 mil megawatts. Sem esses empreendimentos, será possível poupar cerca de R$ 8 bilhões por ano. No início de fevereiro, o governo já havia anunciado o desligamento de sete usinas térmicas, com 2 mil megawatts, o que permitiu o acionamento da bandeira amarela. E uma economia anual de R$ 2 bilhões. De acordo com o ministro, a queda do consumo de energia, a operação de novas usinas e o aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas em todo o país permitiram dispensar o uso das termelétricas, que geram energia mais cara. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.